Mais um ambiente aqui na Santos Arquidecor, como eu falo sempre, a Santos Arquidecor já terminou, mas os arquitetos continuam na função, agora mais do que nunca, né? Depois de uma amostra de decoração e arquitetura, vocês trabalham mais, né? Estou com a Valéria Serápicos, que foi a responsável aqui pelo loft, né? O loft, como eu falo sempre a vocês, eles criam uns temas, que faz com que a gente se identifique e também transporte para a nossa realidade, né? Aqui é um fotógrafo, é um loft de um fotógrafo, esse é o tema que ela criou, com os móveis de casa. É isso, né? Eu não sou fotógrafa, mas eu posso identificar um estúdio de TV. Então, Renata, vamos começar do início que você perguntou, agora realmente é a melhor época para você começar a pensar em fazer alguma coisa na casa para o fim do ano, para não ficar aquela correria. E essa amostra está demais, dá para ter muita ideia, dá para ficar babando, querer quebrar tudo em casa. E está com muita criatividade também, né? Num momento como esse, a gente tem que usar recursos que o mercado nos proporciona para não ficar, né? Aqui, no caso, eu fiz esse loft para um fotógrafo expedicionário, para ele se reunir com os amigos, criar as expedições. E, às vezes, eles varam à noite, eu fiz uma mini cozinha. E, como eles são amantes da natureza, eu quis fazer um ambiente, assim, um pouco propício a isso. Então, eu coloquei planta, uma parede de tijolo, tem madeira de demolição. Tem essa mesa da De Casa Maravilhosa, que ela é um coringa, porque ela tanto é uma mesa de trabalho, como pode ser usada para jantar. Essa mesa é linda, que você pode trazer para casa, essa cadeira, ela pode usar da sua empresa, né? Exatamente, pode ser uma mesa, uma cadeira. Exatamente, e é o que você falou, nesse momento, além de você ter um tempo bom, porque chega a final de ano, todo mundo quer a casa bonita para o Natal. Além de você ter um tempo hábito para isso, os móveis todos também estão com preços ótimos, os móveis aqui em exposição. E, também, no momento que a gente tem que adaptar, usar o móvel com várias utilidades, essa mesa é uma característica dela, né? Gente, é o coringa que eu falei. Assim, como esse sofá de couro marrom que eu usei, moderno, tem essa costura para fora, que é uma inovação, dá um ar meio rust. E o pessoal está amando. Essa semana está com 40% de desconto, tem que aproveitar. Acho que até eu vou levar umas coisinhas daqui para mim. A gente fica louco aqui, né? Geladeira, mesa. E é como você falou, a amostra, você sai com várias ideias porque você quer mudar a sua casa, mas muitas coisas criativas também, muitas coisas diferentes, mais viáveis. Porque ou você tem uma coisa ou outra, ou você tem aquela coisa comum, de vitrine de loja, ou você tem uma coisa que fala, nossa, isso é impossível. Não, vocês conseguiram juntar, unir isso, a criatividade, a coisa diferente, mas que é real, que vem para a nossa casa. É, e funcional, né? Não adianta ser bonitinho, mas aqui é um espaço bem funcional. Tem a parte da cozinha, a mini cozinha, tem a sala de jantar, tem lugar para descansar, tem a sala de estar, tem o ambiente de trabalho, tem um barzinho. E ainda tem as fotos para serem apreciadas, que estão demais. Nós estamos criando essa parte também de personal arte nas paredes. A de casa também proporciona esses quadros para a gente, né? E é isso. É isso, gente. Por isso que a gente fala, a amostra já acabou, os arquitetos estão aí, onde vocês podem entrar em contato. E a de casa tem também uma amostra permanente, onde vocês podem ir lá conversar e criar ambientes para a sua casa. Às vezes a gente pensa, não, não dá, minha casa é pequena. Olha aqui, ela colocou tudo em um ambiente só, né? A sala, a sala de jantar, cozinha, os 50 metros quadrados, o bar e tudo muito gostoso. É lógico que isso aí a gente não consegue fazer mesmo, tem que ser os profissionais. A gente não consegue. Por isso que tem que ter, assim, a gente está refém dele, não tem mais jeito. Mas consegue. Consegue com empresas boas, como a de casa, né? Que tenha esse design pensando não só na beleza, mas no funcional e os arquitetos, os profissionais que colocam isso em prática. And você já tem esse design imaginário? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri